E aí galera, beleza? Tendeus doutores na área trazendo mais vídeo pra vocês. Vídeo de hoje, galera, é um vídeo muito bacana. Muitas pessoas tem problema com o touchscreen do teu celular, né? Isso é quando você troca a tela, né? Do seu celular, leva uma assistência técnica, vai lá, troca a tela e fica com problema de touch. Ou então é com o passar do uso, né? Conforme você vai usando ele dia a dia, o touch vai ficando descalibrado. E a gente vai mostrar pra vocês uma dica que não precisa você levar na assistência técnica. Você mesmo pode fazer através de um aplicativo da Google Play. Calma que a gente vai mostrar como ele funciona. Bom, e aí você vai conseguir melhorar o touchscreen do seu celular com Android, beleza? Então vamos pro vídeo. Pra fazer isso, a gente vai utilizar esse aplicativo aqui, que é o Reparo do Touchscreen. Ele é novo, tem mais de 100 mil downloads. E aqui tá a avaliação dele, 4,5. Já dá pra você saber que não estamos falando de algo fake. Estamos falando de sim, um tutorial que vai funcionar com você. Aqui, se você chegar nos comentários, você vai ver que aqui, por exemplo, várias pessoas dizendo Olha, resolviu meu problema com o celular tal, após a troca de tela, parando de responder o touch. E aí a tela conseguiu melhorar e tal, consegui melhorar o touchscreen do celular. Vários comentários falando isso. E por essa razão, resolvemos trazer então o vídeo pra vocês. Bom, então ele é da RedPi ou RedPi Apps, tá? Então aqui vamos clicar no botão abrir, o link dele fica disponível na descrição pra vocês. E aqui então vai mostrar como ele funciona. Eu vou ler pra vocês aqui, porque é importante, né? Esse aplicativo vai pegar os tempos de respostas do seu celular. Esse aplicativo vai pegar o tempo de resposta em 4 partes do touchscreen do seu celular. 3 dessas amostras são pegas para uma melhor precisão. Usando estes valores, o aplicativo vai aplicar um tempo de resposta uniforme através da tua tela Para dar a você uma experiência de usuário mais suave. Ou seja, ele vai pegar o tempo de resposta dos 4 cliques que você vai dar. E vai deixar esse tempo uniforme. Como se a tela inteira estivesse calibrada. Então aqui ele vai dar algumas dicas pra vocês. Você tem que dar um toque simples e rápido. Não precisa dar um toque longo. Não pode, na verdade. Senão você vai calibrar o seu dispositivo errado. Não precisa arrastar o dedo também. E depois disso é só você reiniciar, tá? Bom, vamos dar um ok aqui. Você pode ver que temos apenas uma pequena propaganda aqui embaixo. Agora você vai clicar no botão iniciar. Então olha só. Ele tá falando aqui, ó. Dê um toque na área verde. Um toque simples e rápido. Não dê um toque longo e muito menos arraste o dedo. Então vamos dar um toque rápido aqui, ó. Feito isso, ele vai preparar a área 2. Para a amostra 1. Coletando o tempo de resposta. Então olha só. Aqui a gente já tem um tempo de resposta aqui. Agora vamos dar novamente mais um toque rápido aqui na área 2. Novamente agora. Preparando a área 3. Olha só então. E na quarta. Agora ele na quarta já está fazendo todo o processo de calibração. Mais uma vez. Então agora novamente vamos tocar na área 2. Área 3. E vamos fazer esse processo. Três vezes em cada área aqui. Então agora vamos para a terceira vez. Nas quatro áreas. Vamos lá. Então olha só. O final. Ele já identifica o meu celular. Está falando. Calculando os valores e tal. Da calibração. E está reduzindo o tempo de resposta do touchscreen da tua tela. Tá? Então vamos aguardar para que chegue uma tela final. E olha só. O seu tempo de resposta touchscreen. O seu touchscreen foi reduzido em 6 milissegundos. O que isso significa? O seu touchscreen irá responder melhor ao toque. As demoras do toque na tua tela serão reduzidas. E para você digitar no teu teclado virtual vai ficar mais fácil. E agora para que você consiga ver esse resultado funcionando. Quando você for digitar principalmente. Eu tinha um problema com esse celular de digitação. Por que a tela não está tão sensível ao toque. Basta você agora reiniciar o seu dispositivo. E você já consegue observar melhor esses resultados. Então o aplicativo funciona muito bem. A partir de agora então. Ficou muito mais fácil. Você reparar o touchscreen do seu celular. Vale ressaltar para vocês. Que não vai realmente funcionar de forma tão eficiente. Para quem está com problema na tela. Problema na tela por exemplo. A tela não está lá trincada. Pode até melhorar. Mas não vai ficar usual como deveria. Porque aí o problema é outro. Aqui estamos mostrando como melhorar o toque screen do seu celular. Beleza? Enfim. Eu tenho certeza que esse aplicativo vai ajudar vocês. Como me ajudou também. Se você gostou do vídeo. Deixa o gostei. Se for novo por aqui. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. E nos vemos como sempre galera. Em um próximo vídeo. Muito obrigado. Eu fui. Valeu. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.